Ministro da Educação de Lula, Camilo Santana, desmascara ao vivo o deputado bolsonarista Gustavo Gair, que usa fake news para tentar justificar as escolas cívico-militares. Mas é desmascarado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, que diz esses dados não são do Inep. Vocês vão assistir agora aqui, depois de um minuto do meu comentário, uma fala do bolsonarista Gustavo Gair, que sempre está mentindo, sempre está afrontando as instituições para justificar, aliás, os bolsonaristas estão numa doideira nos últimos dois, três dias depois que o Lula terminou aquele programa de escolas cívicos-militares, por entender que há outras maneiras de você educar as pessoas, a não ser pelo viés, que não seja o viés militarizado, fechado, daquela disciplina de cima para baixo. Ele entende, e o Lula, e eu compartilho, que a educação, ela é libertadora para mentes livres, para consciência crítica. Então agora vocês vão assistir quando o Camilo Santana desmascar o Gustavo Gair na cara dele. Compartilhe esse vídeo, nos siga, comente para que a gente possa fazer uma frente nas redes sociais contra a direita radical reacionária, senão nós vamos perder a narrativa. Grande abraço! Porque já existiam escolas cívicos-militares em uma espécie de formato protótipo, e o resultado das escolas cívicos-militares eram sempre melhores das escolas tradicionais, e das escolas militares era mais do que o dobro na pontuação do IDEB. Vocês apresentaram um dado aqui de uma avaliação do INEP. Essa avaliação não é do INEP. Não é do INEP. Essa avaliação foi feita pela comissão no governo passado, da diretoria das escolas cívicos-militares, inclusive com o dado de 2017. O dado que vocês mostram aqui da escola cívica-militares. Esse programa foi instituiuído em 2020. Como é que se... não tem nenhuma avaliação em relação a isso? Eu tenho um relatório aqui do INEP. E esse relatório, porque já existiam escolas cívicos-militares em uma espécie de formato protótipo.